O pecado original de Adão e Eva trouxe toda a morte, doença, qualquer tipo de problema para o mundo, veio através desse pecado. Durou alguns séculos para o ser humano corrigir isso. Quando limpou o mundo? Quando o povo judeu recebeu a Torá. Quando a gente recebeu a Torá, o mundo zerou. Sabe quanto tempo durou? 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias e 40 noites, o povo judeu cometeu um gravíssimo pecado. Qual foi? O bezerro de ouro. Qualquer pessoa que estudou um pouco de Torá sabe que os dois pecados mais famosos da humanidade, eles são o pecado original de Adão e Eva e o pecado do bezerro de ouro. Será que tem, desculpa, uma relação entre esses dois pecados? Porque o Talmud diz que o pecado do bezerro de ouro trouxe de volta toda a impureza do pecado original. Ou seja, esses dois pecados são muito parecidos, apesar de serem coisas diferentes. Então vamos tentar entender qual é a relação entre os dois. E direto nós já vemos que tem uma relação muito forte. Por quê? Porque o pecado original de Adão e Eva aconteceu logo na criação do ser humano. E o pecado do bezerro de ouro aconteceu logo na criação do povo judeu. É muito estranho. Quer dizer, o povo acabou de receber a Torá, de novo, já começa a cicado, já começa a errando. Qual é a lição que nós temos nisso tudo? Para entender isso, eu vou fazer mais algumas perguntas. Na reza judaica, não só em Yom Kippur, todos os dias do ano, tirando Shabat e festividades, nós falamos três vezes por dia, na hora mais importante, na Amidá, a gente bate no peito, a gente fala, Deus, nós pecamos, nós erramos, nós equivocamos. Três vezes por dia. A gente pede desculpa para Deus. E daqui a algumas horas, você está pedindo de novo desculpa para Deus. Será que o judaísmo gosta muito desse negócio de pedir desculpa? Existe uma visão arcaica, realmente, mas que muita gente ainda tem, principalmente dentro da religião, que o ideal é que a pessoa fosse perfeita. Quer dizer, teoricamente, se ele vai ler a Torá inteira, o Juhan Arur inteiro, ele vai cumprir, ele virou um cara perfeito. Coitado de quem virou isso. Coitado. E é isso que eu quero ver hoje, porque aí ele parou de viver. Uma pessoa que não erra, não vive. E uma pessoa que não vive, não erra. Então, o único jeito que dá para uma pessoa nunca errar, talvez seria, realmente, ele não viver. E isso me lembrou uma história. Eu vou aproveitar e contar uma história antes de voltar para a nossa aula de hoje. Uma vez, o Baal Shem Tov, ele... Eu vou contar em resumo a história, porque ela é um pouco comprida. Ele queria saber onde ele estaria no mundo vindouro. E ele perguntou para Deus. Onde ele vai estar depois que ele morrer? E Deus falou o seguinte. Se você for para o paraíso, você vai estar do lado de uma pessoa. E se você for para o inferno, você vai estar do lado de outra pessoa. Quer saber quem são? Ele falou, claro, quero saber quem vão ser meus vizinhos na eternidade. Tá bom, primeiro quem você quer saber? Primeiro eu quero saber quem eu vou estar do lado no inferno. Tá bom? Ele viajou até uma cidade e ele visitou um judeu extremamente ortodoxo, muito religioso. Qual era o costume desse judeu? Ele não queria transgredir o Shabat de jeito nenhum. Ele teve uma ideia. Já que tem tantas leis e mínimos detalhes no Shabat, é muito difícil uma pessoa cumprir o Shabat 100% sem fazer... Sabe? Se você arrancou uma plantinha, você já descumpriu o Shabat. É muito difícil. Sabe o que o cara fez? Uma decisão. Ele ficava sentado na cadeira da sala dele, o Shabat inteirinho. Ele não ia para a sinagoga, ele não passeava, ele não levava os filhos para nenhum lugar. Ele sentava lá na ponta da mesa, a esposa trazia comida, ele comia... E esse é o melhor... Ele até dormia lá. Ele falou, se eu não sair do lugar... E ele realmente estava muito empolgado com essa ideia, porque ele estava cumprindo o Shabat de uma forma completa. Quando terminou o Shabat, o Baal Shem Toa falou, uau, que religioso esse judeu. Aí saiu uma voz e falou, esse será o seu vizinho se você for para o andar de baixo. Ou seja, se você for lá para baixo. Uau! Estranho. E se eu for para o paraíso? Você vai passar um outro Shabat. Ele viajou para outra cidade. Lechaim. E na outra cidade, ele conheceu um judeu que ele era extremamente gordo. Pode falar gordo no mundo de hoje? É politicamente incorreto. Obeso. E ele era muito gordo. E esse judeu, ele não era tão rigoroso nas leis, mas ele tinha uma coisa. Ele não parava de comer. Tudo para ele era comida. Ele comia para cá, comia para lá. Shabat inteiro ele só comia. Aí o Baal Shem Toa falou para ele, por que você come tanto? Eu nunca vi uma pessoa que come tanto. Aí ele contou. Porque quando eu era pequeno, o meu pai, ele era muito magrinho. E a gente estava um dia andando na floresta. E vieram uns antissemitas e bateram muito no meu pai. E ele não tinha como se defender, porque ele era muito pequeno, ele era muito magrinho. Desde lá eu fiz uma decisão para a minha vida, que eu vou comer muito. Eu vou ser um judeu grande. Ele não era muito, entendeu, intelectual. Ele falou, eu vou ser um judeu grande e ninguém vai me pegar. Ninguém vai me bater. Quando acabou o Shabat, saiu uma voz e o Baal Shem Toa falou, esse é o judeu que você vai estar do lado dele se você for para o paraíso. O Baal Shem Toa começou a falar, como assim? O primeiro era super religioso, esse aqui é um cara que só sabe. Falaram para ele do céu o seguinte. O primeiro cumpria tudo perfeito, mas ele estava morto. Ele era um vivo morto. Ele achava que para cumprir o judaísmo precisa morrer. Vou sentar em uma cadeira o resto da vida. Aí é fácil, aí é fácil. O segundo, pelo menos, vivia com alguma coisa. Ele vivia para ser um judeu gordo, mas ele vivia com alguma coisa. E viver, a Torá fala, você vai viver com as mitzotas, você não vai morrer com as mitzotas. Mas voltando para a nossa aula, eu quero continuar mais um pouco. Com algumas perguntas, perguntas vamos deixar para o final, senão a gente não vai realmente conseguir terminar. Mas continuando para as perguntas. Três vezes por dia a gente fala na Amidah, Deus, pequei, errei, falhei, vacilei, etc. Depois que termina a reza, de novo, quem faz o Tachanun, que é a continuação, você fica batendo no peito. Deus, pequei. O que é isso? Tanto, a gente erra tanto assim que tem que ficar pedindo desculpa. E não é só perversos. Mesmo os sadikim, os grandes justos do povo judeu, também falam o tempo inteiro confissão dos pecados. E o mais forte é a pergunta que eu vou fazer agora. Se você pega na própria Torá, na paraxada, semana passada em Litzavim, Moisés vira para o povo e fala literalmente assim, eu sei que após a minha morte, vocês vão desviar do caminho de Hashem. E vocês vão ir atrás da idolatria. E vocês vão pecar. E vocês vão desviar do caminho. Aí eu sempre perguntei, como assim? Moisés já está fazendo uma profecia que tira o livre-arbítrio do povo judeu? Não parece isso? Quer dizer, Moisés, Moisés Rabino está falando, eu sei que vocês vão pecar. E aí vem todas as maldições que a Torá... O que é isso? Quer dizer, a Torá, que tanto acredita no livre-arbítrio, fala, eu tenho certeza que vocês vão pecar. Pessoal, tudo isso nos mostra uma necuda que eu quero passar para vocês na aula de hoje, que eu acho muito, muito importante para a nossa vida, que é a cabala da imperfeição. Nós somos imperfeitos por natureza. Que é isso que a Yasmin me ajudou e começou a falar. Nós somos imperfeitos por natureza. Não importa a linha que você escolha seguir na vida, não importa a linha religiosa, não importa a linha espiritual, o tempo inteiro a gente vai estar errando. O tempo inteiro a gente vai estar falhando. Você precisa ir? A gente vai estar falhando. Por quê? Porque faz parte da natureza humana errar o tempo inteiro. E agora eu quero falar para vocês um grande segredo. Provavelmente, a maior invenção do judaísmo, sabe qual é? O pecado. Por quê? Vocês vão entender por quê. Grandes filósofos, eles começaram a analisar, o pecado não quer dizer que você precisa pecar, mas a capacidade humana de saber que está errado, e a humildade de você saber que o tempo inteiro você precisa se aperfeiçoar, é a única coisa que nos aproxima de Deus. E vocês vão entender por quê. Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia, muitos problemas psicológicos que algumas pessoas têm, estão relacionados com perfeccionismo. Antigamente as pessoas falavam como se fosse um elogio, sabe? Ela é muito perfeccionista. Hoje é uma doença. É uma doença. Lógico que falar alegoricamente que a pessoa gosta de fazer tudo bonitinho, muito legal. Mas, se isso extrapola, e a pessoa começa a exigir de si mesma um nível de perfeccionismo cada vez maior, isso deixa a pessoa com uma doença mental. Por quê? Isso que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Agora vocês vão entender. Não existe perfeição no mundo. Não existe. A nossa noção de perfeição, sabe qual é? Vocês vão ficar assustados agora. A morte. A nossa noção de perfeição é a própria morte. Por quê? Olha que interessante. O que é algo perfeito para você? Muita gente fala, ah, eu quero casar com a mulher perfeita. Beleza. O que seria a mulher perfeita? Ou o homem perfeito? Ou o príncipe encantado? Você imagina direto uma coisa estática. Certo? É alguém que está o tempo inteiro naquele nível de perfeição. Uma coisa estática é uma coisa morta. Por isso até as pessoas brincam. Ah, o que você quer? Uma bonequinha de porcelana na prateleira? Porque a única coisa que dá para ser perfeita é uma coisa morta. Uma coisa viva, por natureza, ela se modifica o tempo inteiro. Por isso, a nossa noção humana de perfeição, sendo que nós somos imperfeitos, nós não sabemos o que é perfeito. Estão entendendo? A gente não tem nem a capacidade. Mesmo quando a gente fala, Deus é perfeito, você nem sabe o que é perfeito. Por isso a gente fala, Deus é infinito. O infinito, presta, Beto, isso é o que eu vou falar agora. Ele é mais próximo do imperfeito do que do perfeito. O infinito é muito mais próximo do imperfeito do que do perfeito. E essa é a razão que Deus nos criou imperfeito. A única forma de a gente se conectar com um ser infinito é através das nossas imperfeições. Porque alguém que ele é perfeito, ele morreu. Ele morreu. Ele é estático. Ele estacionou. Deus é infinito. Deus nunca acaba. Como um ser finito pode se conectar com um ser infinito? Tu só tem um jeito. Falhando, levantando. Falhando, levantando. Eu sei que é chato errar. Claro que é chato errar. Claro que é chato perder. Mas não tem outro caminho. Por isso, o humor judaico sempre nos ensinou, aprenda a rir dos seus próprios erros. Aprenda a rir das suas próprias falhas. Tinha um mestre que falava o seguinte, ria de si mesmo. Porque se você não fizer isso, os outros vão fazer por você. Presta bem atenção, vista do humor judaico. Aprenda a rir de si mesmo. Porque se você não fizer isso, os outros vão fazer por você. Muita gente fala, todo mundo ri da minha cara. Sabe por quê? Porque você se leva a sério demais. A vida não é tão séria assim. A vida não é perfeita. A vida não é quadrada. A vida, ela é a própria falha da nossa existência. Na Kabbalah está escrito algo muito, muito interessante, muito, muito importante. Que eu quero falar para vocês agora. Quando você estuda na Kabbalah o motivo que Deus criou o mundo. E todo mundo tem essa pergunta. Por que Deus criou o mundo? Está escrito. Deus criou o mundo por amor. Eu pergunto para você, Henrique. Cadê esse amor? Deus criou o mundo por amor. Tem gente morrendo debaixo da ponte. Tem gente, às vezes tem tsunami no mundo. Já viram? Tem vulcão. Certo? O que que quer dizer Deus criou o mundo por amor? Nem existia para quem fazer amor. Você tem que questionar o judaísmo. O que que quer dizer que a Kabbalah fala? Deus criou o mundo por amor. Não tem a com quem fazer amor. Qual é a explicação disso? É uma coisa muito mais profunda. A grande pergunta é, o que faltava para Deus que ele resolveu criar o mundo? Não faltava nada, certo? Ele é perfeito. Se Deus é perfeito, qualquer explicação que você for dar, por que que Deus criou o mundo? Ela está errada. Porque você não pode falar. Se eu falar, ah, Deus estava muito sozinho. Ah, Deus fica solitário agora. Se eu falar, ah, Deus estava, entendeu? Querendo brincar. O que que Deus queria? Qual que é a explicação? Lechai, que agora a gente vai entender. Quando a Kabbalah fala, Deus criou o mundo por amor, sabe o que que é? Sabe o que faltava para um Deus perfeito? Só uma coisa. A imperfeição. A única coisa que a gente pode falar que um Deus perfeito não tinha, justamente por ele ser perfeito, é a imperfeição. Oba, somos nós. Eles somos nós. Nós somos o lado imperfeito de Deus. Vocês estão entendendo o que que é a criação do mundo? A criação do mundo é Deus falando, eu criei a possibilidade de amar. Isso quer dizer que a Kabbalah fala, Deus criou o mundo por amor. Porque no perfeito não existe amor. É impossível amar a perfeição. Agora eu vou contar para vocês o maior segredo de todos. As pessoas pensam, inclusive eu, a gente tem uma ilusão, que se tiver uma coisa perfeita, a gente vai amar. Verdade? Ah, eu quero... Tinha uns alunos na escola que falavam, Perf do Perf. Eu quero o cara perfeito do perfeito. Conhece essa linguagem? A Bianca conhece. Perf do Perf. Aí eu falava, o que que é... Ah, porque ele é assim, que eu quero um cara assado, etc, etc, etc. Very good. Aí, você pergunta... Tá bom. Uma vez eu falei com uma grande psicóloga, e ela me falou o seguinte, qual que é o problema das pessoas procurarem a perfeição? Presta bem atenção. Número um, porque perfeito não existe. Não existe. Número dois, porque se tivesse alguém perfeito, ele não ia querer você. Sem querer decepcionar ninguém. Mas o ser perfeito não precisa de ninguém, certo? Mas número três, se você encontrasse esse ser perfeito para se apaixonar, você ia se sentir tão nada perante ele. Você ia se sentir tão zero perante ele. Você não ama o perfeito. Porque o perfeito não precisa do teu amor. Você venera o perfeito. O motivo que nós temos temor a Deus é porque ele é perfeito. Mas para ter amor, a gente ama porque Deus está conosco dentro da nossa imperfeição. Olha que loucura isso que a Kabbalah explica. Só dá para amar a imperfeição. Então a gente fica o tempo inteiro procurando o perfeito. Só que é impossível você amar o perfeito. Ah, então eu vou procurar alguém bem imperfeito. Não é por aí também. Mas quero dizer o seguinte. As nossas imperfeições, de alguma forma, pessoal, elas acabam nos conectando e nos interligando e elas não complementam. Ou seja, eu vou procurar uma pessoa que ela me completa naquilo que eu não tenho. E eu vou completar aquela pessoa naquilo que... É a única forma de ter relação. Lembra que eu falei uma vez para vocês que eu fui num concerto e eu fiquei meditando no violino? Por que o violino toca música? E me veio na cabeça o que é um instrumento musical? É o atrito com delicadeza. Você precisa ter dois pedaços de matéria que um raspa no outro, mas ele raspa de tal maneira que a delicadeza dos dois solta aquela música bonita. Não existe música sem atrito. Mesmo uma flauta, certo? É o ar da sua boca que vai tocar. Precisa ter atrito. O que é o atrito? Dois objetos perfeitos não tem atrito. Olha que loucura. Até o violino mais perfeito, alegoricamente, do mundo, ele é imperfeito. Porque a imperfeição da matéria pode ser mínima, ela faz o atrito. Duas coisas completamente lisas não tem atrito. Você precisa ter um mínimo atrito. Então, olha como é interessante que o mundo funciona, que são as nossas pequenas imperfeições que nos permitem algum tipo de relacionamento. Lechaim, Lechaim. Baseado nessa ideia... Baseado nessa ideia... Daria para a gente se aprofundar nisso cada vez mais. Existe um livro, que vocês já devem ter lido ou ouvido falar, Crime e Castigo. Do Dostoiévski. É um dos maiores clássicos da literatura. É um livro inteiro no qual ele conta uma história de um jovem que cometeu um assassinato. E a incapacidade dele de conviver consigo mesmo, depois de ter feito um crime. Será que você conseguiria viver sabendo que... Desculpa, você matou alguém? Será que é possível? Não vou entrar agora no livro todo. Mas a Nekuda, o ponto do livro que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Se o ser humano não consegue aprender a lidar com o fato dele ser imperfeito, a vida se torna impossível. A vida se torna impossível. O que torna a vida possível é a gente saber se perdoar. Isso é Yom Kippur. Antes de você perdoar o outro, antes de você perdoar Deus, antes de você pedir perdão, em primeiro lugar, você aprendeu a se perdoar? Você aprendeu que na vida a gente erra e erra e erra o tempo inteiro? De o famoso escritor Philip Roth, de Nova York, dos Estados Unidos. Ele também é um grande, grande nome da literatura. E ele fala uma das suas frases, talvez eu não vou saber repetir agora exatamente. Eu até marquei aqui no meu celular, vou pegar. Olha que frase incrível dele, tá? É engraçado, mas é incrível. Viver é entender as pessoas errado, entendê-las errado, errado e errado, para depois, reconsiderando tudo cuidadosamente, entender mais uma vez as pessoas errado. É assim que sabemos que continuamos vivos, estando errados. E ele ficou muito, muito famoso com a... com toda... voltei aqui. Com toda essa... com as frases dele, com os livros dele, mas ele analisava muito a natureza humana. Quer dizer assim, a gente imagina, imagina um casal que está casado a vida inteira junto. Você fala, um dia eu vou entender. Aí o cara fala, de novo, eu percebo que eu não sei quem é a pessoa que está do meu lado. E a gente fica meio agoniado, a gente fica meio decepcionado. Qual é o ponto da raça iduto? Qual é o ponto do judaísmo? É falar, para de se decepcionar. Leva com bom humor, leva com alegria. Por quê? Porque o fato que a gente se entende errado o tempo inteiro, é o que nos torna infinitos. Porque se desse para entender um dia alguém, ele é finito. Ele é uma lógica. Ele é uma lógica matemática. Quem nos torna seres infinitos e, por causa disso, conectados com Deus? As nossas imperfeições. Ou seja, a maior conexão do mundo com o infinito é a imperfeição humana e a capacidade da gente reconhecer essa imperfeição. Como diz o famoso samba brasileiro, que a beleza da vida é ser um eterno aprendiz. A pessoa que ela entende que cada dia que ela acorda de manhã, ela está para aprender mais. E tudo que ela sabia até ontem não vale nada, certo? Porque até ontem era ontem. E mais, e mais, e mais. É isso que nos torna infinitos e cada vez mais conectados com a Shem. Eu contei, acho que, para vocês semana passada. Mas eu vou contar novamente que... Uma vez um cara mandou um Hassid, um discípulo do Rebbe, mandou uma carta para ele e falou Rebbe, eu quero ser um Hassid perfeito. Eu quero ser Hassid Mushlam em hebraico. Um Hassid perfeito. O Rebbe respondeu para ele em uma frase só. Se é Hassid, não é perfeito. Se é perfeito, não é Hassid. É impossível uma pessoa ser um discípulo perfeito. Porque na hora que ele acha que ele atingiu a perfeição, a arrogância dele, o ego dele, que fala eu atingi o nível perfeito, acaba com tudo. Por isso. O Rebbe sempre falou é melhor alguém que cumpre três mitzvot, três mandamentos da Bíblia, mas ele quer chegar no quarto do que aquele cara que cumpre a 613 e ele acha que ele é melhor que todo mundo. Eu cumpro a 613 mandamentos, mas eu estacionei. Se você estacionou, não existe um ser mais longe do que Deus, do que você. Ah, mas eu cumpro toda a Torá, mas você morreu. Porque se você parou, você morreu. Você estacionou e Deus é infinito. Como que um ser finito está ligado a um ser infinito? A nossa infinitude, ela está ligada com a nossa imperfeição. Tem uma música que eu gosto muito do Oswaldo Montenegro. A minha amiga Carol gosta muito dele também. Carol Shapiro, não sei se ela está nos assistindo. Ele fala o seguinte, é uma música muito interessante. E uma das frases da música, ele fala o seguinte. Quem aqui não lembra de algum defeito da sua infância, você fala, hum, tenho saudade de quando eu tinha aquele defeito. Claro que a gente tem que se melhorar. Mas muitas vezes, as nossas características pessoais, elas estão muito ligadas com nossos defeitos. A gente já vai terminar. Eu só quero finalizar agora, trazendo para o Yom Kippur, tudo o que a gente falou até agora. Lechaim. Quando Moshe era Beino, ele vira para o povo e ele fala para o povo, eu sei que vocês vão pecar. Não era uma maldição, não era uma profecia do Apocalipse. Quando a Torá fala, Adão e Eva foram criados e eles pecaram o pecado original. O povo judeu recebeu a Torá, eles fizeram um bezerro de ouro. Três vezes por dia, a gente bate no peito e fala o pequei. Não é para ficar depressivo, não é para falar, que droga, não valemos nada, somos uma porcaria. Não. Qual é a ideia? É a pessoa aprender a lidar, que por melhor que ele seja, por melhor que ele tenha se esforçado, por maior nível que ele tinha atingido, sabe qual é a conexão com Deus? O pecado. O que é o pecado? Agora eu vou explicar para vocês. A palavra het em hebraico significa vazio. Não existe a palavra pecado. Het vem da palavra vazio. Tem alguns lugares na Torá que a palavra het, que é vazio, que é pecado, ela é traduzida como purificação. Olha que loucura na Torá. A mesma palavra que é pecado, transgressão, ela é purificação. Quer dizer, o pecado purifica? Sim. O sentimento... Agora eu vou perguntar para vocês uma coisa sincera. quando você sente mais a presença de Deus? Quando você faz algo bom ou quando você sente que você pisou na bola? Presta bem atenção. Quando você se lembra mais de Deus? Quando você fez uma coisa boa, você fala, uau, como eu sou bondoso. Certo? Você não pensou em Deus? Você pensou em você, uau, como eu sou generoso, eu ajudo todo mundo. Quando a pessoa... Eu vou deixar perguntas para o final. Quando a pessoa peca, muitas vezes ela fala, uau, como eu fiz aquilo para o outro ser humano? Como eu fiz isso para Deus? Presta bem atenção. Você pensou mais em Deus quando você pecou do que quando você fez uma mitzvah? Os chassidim falavam, os alunos do Rebbe falavam, às vezes, assim, uma frase muito forte, falavam, às vezes é melhor um pecado no 770, que é a sinagoga do Rebbe, do que uma mitzvah lá fora. O que eles queriam dizer? Às vezes, uma pessoa faz uma mitzvah, muito bom que ele... Mas ele fica cada vez mais arrogante. Mas aí, quando ele faz um pecado, ele fala, hum, estou vendo que eu estou muito longe. Eu estou vendo que eu estou muito longe. O que significa isso? Claro que não é para pecar. Claro que é para lutar o tempo inteiro contra o nosso mau instinto e tentar se controlar e tentar melhorar. Mas a noção que, por melhor que a gente tenta e se torna, a gente continua muito longe do infinito, é essa noção que nos conecta com a Shem. É esse vazio que nos purifica. Por isso, até o maior tzaddik da geração, ele também fala, eu pequei, eu pequei, eu pequei. Os pecados dele não são os mesmos pecados que os teus. Moshe Rabbein, o pecado dele foi que ele bateu na pedra em vez de falar com a pedra. Cada um no seu nível. Mas não tem dúvida que a conexão com Deus não vem através de falar eu sou o máximo. Ao contrário, é através do reconhecimento de quão longe nós estamos. O Rebele Mellert, saúde. O Rebele Mellert de Ligens, um dos grandes mestres racídicos, graças a Deus já atingimos 140 pessoas aqui na nossa live, cada vez aumentando mais. Obrigado pela audiência. O Rebele Mellert de Ligens, que ele fala uma coisa muito, muito bonita que eu acho que eu nunca falei para vocês. Todas as brachotas, bênçãos do judaísmo, como elas têm um erro gramatical? Começa na segunda pessoa e termina na terceira pessoa. Você fala assim, Baruch HaTashem, Bendito seja você, Deus. Baruch HaTashem, Bendito seja você, Deus. Eloqueno Melech HaOlam, nosso mestre, rei do universo, Asher Kiddishanu, que nos santificou, aí você foi para a terceira pessoa. Você fala na terceira pessoa. Asher Kiddishanu, bem-me desvotado. Que nos santificou com os seus mandamentos, em terceira pessoa. Então, pergunto ao grande Rebele Mellert de Ligens, você começa a falar com Deus na segunda pessoa e você termina na mesma frase na terceira pessoa. Ele falou uma coisa fantástica. Muita gente, quando começa a se aproximar de Deus, começa a entrar no judaísmo. Ele começa a falar, que legal, encontrei a luz, encontrei a Bíblia, encontrei a luz, Deus é meu brother. Você começa a falar com Deus na segunda pessoa. Baruch HaTashem, você é Deus. Você começa a falar. Sabe qual é a prova que o cara se aprofundou no judaísmo? Que quanto tempo passa, ele começa a falar, Ixi, eu estou muito mais longe do que eu imaginei que eu estava. Você começa a falar com Deus na terceira pessoa. Na mesma frase, você começa na segunda pessoa, você fala para Deus você, Atá, depois você fala bem-me desvotado, na terceira pessoa. Explica o grande Rebele Mellert. É natural que quando você começa a entrar mais no judaísmo, você começa a se sentir um pouco perdido. Porque você começa a falar, cadê aquela minha vibração original? Eu estava tão empolgado, agora eu estou me sentindo um pouco no deserto. Bom sinal, bom sinal. Porque quanto mais você chega perto do infinito, mais zero você se sente. Mais zero você se sente. Eu quero finalizar com uma coisa muito forte do Rebbe. O Rebbe falou nos últimos anos algo fantástico. Tem uma frase que a gente lê na Reza de Rocha Xaná, que fala assim, E será naqueles dias, está falando sobre o futuro, sobre a era messiânica, E tacá be xofar gadol. Se tocará o grande xofar, aquele chifre. Quem vai tocar? Não está escrito. Está escrito que o chifre, o xofar de Mashiach, vai ser tocado por si mesmo, sozinho. E virão os afastados da Assíria e os longínquos que estão no Egito. Ou seja, quando chegar a Mashiach, quando chegar a Messias, todos os povos do mundo vão se reunir em Jerusalém, sozinhos. Pergunta ao Rebbe, o que quer dizer sozinhos? O xofar vai tocar sozinho? E eu não vou trazer todo o ensaio aqui, mas o ponto anecuda da explicação é o seguinte. Na nossa geração, pessoal, nós estamos chegando numa época especial, que as pessoas, elas precisam perceber que, por mais bondade que elas façam, por mais que elas estejam do time do bem, por mais que elas façam mitzvot, que elas são religiosas e ortodoxas, etc., tem que ter uma sensação de humildade, que no final, não sou eu que estou fazendo, eu estou recebendo energia para fazer. A humildade que a gente tem, esteja do lado do bem, claro que sim, faça coisas boas, mas não sinta que você é o máximo, porque você vai sentir que não é você que tocou o xofar, o xofar tocou sozinho. E isso foi uma das grandes invenções do Rebbe na nossa geração, quando ele falou para cada um, coloca atfilim com o judeu que não colocou atfilim, ajuda aquela pessoa que ainda não faz as mitzvot, e muita gente questionou o Rebbe e falou, por que eu já sou religioso? Por que eu preciso me preocupar que todo mundo vai ser religioso? Por que não é a pergunta quem é religioso? A tua pergunta tem que ser, o tfilim já foi colocado? O xofar já foi tocado? Se tem um judeu que não ouviu o xofar em Rosh Hashanah, então eu também não ouvi o xofar em Rosh Hashanah. Por que não importa quantos pontinhos eu ganhei com Deus, isso aqui é coisa do passado, esquece quantos pontinhos você ganhou com Deus. Você tem que se perguntar, se o mundo está ficando um mundo melhor, se as pessoas estão felizes, se as pessoas estão com sentido na vida, esquece você um pouco. E isso é o valor do pecado. Não é para pecar, ninguém está falando, vai lá e peca. Mas a sensação do pecado, ela é mais elevada que a sensação da mitzvah. A pessoa que fez uma coisa boa, ela fica cheia de si. A pessoa que pecou, ela reconhece, ela fala, putz, pisei na bola, vem a humildade. Será que você consegue fazer coisas boas, com a sensação de quem errou? Esse é o nosso objetivo. E esteja sempre fazendo mais e mais, mas saiba que por mais que você fez, está muito longe, chega lá. Lechaim, Lechaim, eu só quero finalizar com uma pequena história que eu vi essa semana do meu pai e eu achei incrível, eu achei uma história muito legal. Reb Shmuel Shmelke de Nicholsburg. Alguém já ouviu falar? Quem quer repetir esse nome? Reb Shmuel Shmelke de Nicholsburg. Ele era um dos alunos do Maggi Mesrit. E uma vez na festa de Pesach, na véspera da festa de Pesach, eu sei que a gente está em Yom Kippur, Reb Shmuel Shmelke de Anipori, na véspera de Pesach, começou a contar, começou a fazer matzah. Ele próprio fazia a matzah que ele ia comer. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas para a matzah ser kasher, ela precisa, para a matzah ser kasher, ela precisa necessariamente ser feita em menos de 18 minutos. E tem muitos detalhes para a massa não fermentar. Então, ele próprio pegava o rolo que faz a matzah, a massa, e ele lixava para não ter nenhuma falha, para não entrar massa, para colocar a quantidade certa de água e de farinha. Ele ficou horas e horas e horas fabricando a própria matzah. Na véspera de Pesach. De repente, na hora de ir embora, depois de horas fabricando, ele foi para casa triste. Por quê? Ele estava com a sensação que ele fez alguma coisa errada. Ele estava com a sensação que essa matzah não está perfeita, demorou um pouco a mais. Ele estava com uma sensação que, sabe, um toque religioso. Ele achou que aquilo não estava bom. E ele foi para casa depois de horas de fabricação da matzah com cara feia. Ele está voltando para casa. Ele encontra o Moishle. Moishle era um judeu simples que não era tão elevado, não era tão cabalista, não era tão religioso. E o Moishle estava voltando com as matzotas dele que ele tinha acabado de fazer. Quando o Reb Shmuel Shmuel que viu isso, ele falou Moishle, você troca as matzotas comigo? Vamos trocar. Você pega as minhas, eu pego as tuas. O Moishle falou O quê, Reb? Claro que sim! Melhor business da minha vida, melhor negócio da minha vida. Eu vou ter no meu ceder de Pesach as matzotas feitas pelo Reb Shmuel Shmuel de Nicholsburg. Claro que eu topo! E trocaram. Mas ele falou Mas Reb, me explica uma coisa. Para mim é um bom business, mas por que você quer as minhas matzotas? As tuas matzotas foram feitas com intenções cabalísticas, foram feitas com os mínimos detalhes da perfeição? respondeu o Reb Shmuel 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 que é de Nicholsburg. Sabe qual é o problema da minha matzah? Matzah é humildade. Matzah é humildade. A minha matzah, eu fiz com tanto perfeccionismo, com tanto perfeccionismo, que elas estão arrogantes. Para mim elas estão arrogantes. Porque eu fiquei triste no final. A arrogância leva à tristeza. Eu fiquei insatisfeito porque eu queria ter feito melhor ainda. As tuas matzotas, eu não sei como você fez elas, mas com o sorriso que você está no rosto, eu posso ver que elas são matzotas de verdade. Pessoal, essa talvez é a nossa lição. Yom Kippur, amanhã à noite começa Yom Kippur, a gente vai para a sinagoga, não vamos comer, não vamos beber, vamos perceber a imperfeição do ser humano, como nós somos frágeis. Um dia sem comer e beber, a gente só consegue pensar em comida e bebida o dia inteiro, certo? Percebe a própria... Olha a fragilidade humana, a gente se acha o máximo, fica um dia sem comer e beber, vê quem que você é. Aí pensa naquelas pessoas, Deus nos livre, que todos os dias não tem o que comer e beber. Pensa nessas pessoas, sente a sensibilidade, perceba a fragilidade e a imperfeição do ser humano. E aí a gente fala para Deus, Deus, eu pequei, eu errei, eu falhei. Não com tristeza, a gente fala isso com alegria, sabe por quê? Porque é essa fragilidade, é essa sensação de imperfeição, que é o único caminho de se conectar com o infinito. E agradeça a Deus pelas nossas imperfeições, não pelos erros que a gente fez. E aí a Aspen já saiu, mas ela falou uma coisa muito boa. É como se a gente pedisse no Yom Kippur, Deus, a gente vai continuar errando. Claro que a gente vai, porque nós somos seres humanos. Mas pelo menos que nossos erros sejam erros melhores, que a gente não erre nas mesmas coisas, que a gente evolua, que a gente entra num novo nível. Claro que a gente vai falhar. Todo dia a gente pede desculpas, mas não é uma desculpas falsas, não é, sabe, ah, vou pedir desculpas, apertar o botão porque tem pedido. Não, porque a gente está tentando, e quem tenta erra, como eu contei na história do começo. Quem vive, erra o tempo inteiro. Eu vou terminar com uma frase, vou terminar com uma frase muito bonita que eu ouvi. Duas frases muito bonitas que eu ouvi. Uma poesia que falava o seguinte, as nossas imperfeições são como rachaduras na parede. É o único lugar por onde a luz pode passar. Uma parede fechada, sem imperfeições, não tem luz. O único jeito de passar a luz é pelas rachaduras. Vamos começar a olhar que as nossas imperfeições, elas possibilitam a gente ver um pouco de luz, que é a luz da humildade de se reconhecer finito. Mas não é essa frase que eu ia terminar. Agora vem a frase final. Lechaim. E eu espero que todo mundo leve essa frase para esse novo ano que está entrando. Falhar na vida não é mirar alto e errar. É mirar baixo e acertar. Vou falar de novo. Falhar na vida não é mirar alto e errar. É mirar baixo e acertar. Tem gente que passa a vida inteira mirando baixo. Claro que ele sempre acerta. Você mirou aqui? Ele acha que ele tem sucesso na vida. Não arriscou nada. Quando você arrisca, você vive, você tenta, claro que você erra. Mas pelo menos você mirou alto. Então que esse ano a gente possa se perdoar pelas nossas falhas e a gente possa perdoar os outros pelas falhas que eles fizeram com a gente. Porque quando você percebe que você é imperfeito, o outro também tem direito de ser imperfeito. E assim a vida anda e assim a gente se conecta. Mas que a gente possa mirar alto e errar de vez em quando e acertar a maioria das vezes e que seja um ano de muitas conquistas materiais e espirituais para todos nós. Que a gente possa viver e que a gente possa usar todo o potencial maravilhoso que a Shem todo o potencial maravilhoso que a Shem nos deu. Cada um aqui tem um potencial incrível. Cada pessoa aqui é uma pessoa única. Ninguém é igual o outro. Não tenta imitar as outras pessoas. Não tenta falar eu quero ser igual àquela. Eu quero ser igual àquele. Você é uma pessoa incrível. Mas você precisa usar esse potencial e por isso a primeira reza do Yom Kippur a gente fala Kol Nidrei Deus, nós anulamos todas as nossas promessas. Promessas não é só o que você prometeu para o outro e não cumpriu. Promessa quer dizer todas as promessas as limitações que a gente coloca no nosso cérebro e a gente fala Dudu, você só pode até aqui. Não. Quebra suas promessas perdoe-se pelos seus erros e fala eu posso viajar muito mais que a gente possa mirar bem alto e acertar e aí vai ser um ano muito, muito frutífero para todos. Lechaim, Lechaim Hatimatová um ótimo jejum para todo mundo.